Vamos ter certeza de que nós estivéssemos com a cabeça de trás, voltando para as mãos de todos os tempos. Apenas assim. Ai, Jess! Socorro. Jess, eles não vão avisar. Tipo, um, dois, três e já. Ai. Meu Deus do céu. Tchau, guys! Tchau! Tchau, Jess! Não! Tchau, Jess! 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 É muito bonito aqui de cima, cara. Olha só essa vista que é linda, né, galera? Vamos dar um vlog. Tudo bem? Boa noite! Oi, gente! Boa noite! Ai, que lindo! Muito lindo aqui! Muito! Super funny! Super funny! Super funny! Levantinho! Beijo pra Xuxa! Só parar baixinho. Uuuuh! É... 班aus Tchau, Jess! Giv e tudo bem! Obrigada! Todos vocês vão na rua! Tau, Tau, Tau. Tau. Tau! Tau! Ô, comaus...